Ministério da Cultura, Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura, Fundação Teatro Municipal e Sustenidos apresentam No fundo preto, linhas paralelas vermelhas luminosas giram em sentido horário. O vermelho cobre o preto. Em letras brancas, Municipal Online. Logos do Teatro Municipal de São Paulo e do Quarteto da Cidade O quarteto toca Beethoven, o lírico e a cavatina. O espetáculo acontece no palco da Sala de Espetáculos, situada na Praça das Artes, denominada Sala do Conservatório. O quarteto já está no palco. Ludwig van Beethoven, Quarteto, Op. 18, nº 3. Primeiro movimento, Alegro. À direita superior da tela, encontra-se o logo da TV Cultura, que permanece ali ao longo de todo o programa. Os integrantes do quarteto estão sentados no centro do palco, cujo piso é de madeira clara. À esquerda estão os violinistas Bettina Stegman e Nelson Rios. À direita, o violista Marcelo Jaffé e o violoncelista Rafael Cesario. Eles são brancos e têm pesos e estaturas medianos. Bettina tem cerca de 50 anos e cabelos lisos, castanhos escuros, presos num rabo de cavalo. Ela usa óculos vermelhos de aros estreitos e hastes azuis, brincos redondos dourados, camisa preta de mangas 3 quartos, calças compridas vermelhas e sapatos pretos. Os três homens usam calças e sapatos pretos e camisas de mangas compridas. As de Nelson e Rafael são da cor lavanda e a de Marcelo é cor de vinho. Nelson tem cerca de 50 anos e cabelos curtos, castanhos escuros com fios brancos. Rafael tem cerca de 35 anos, cabelos curtos, castanhos escuros e barba com fios brancos. Marcelo tem cerca de 60 anos, cabelos grisalhos curtos e usa barba. O palco encontra-se na semi-penumbra. Ao longo da apresentação, alternam-se imagens individuais dos quatro integrantes do grupo, do grupo como um todo e da sala de concerto, filmadas a partir de distanciamentos variados. A sala do conservatório é retangular, branca e tem um pé direito de cerca de 10 metros de altura. Do teto da sala, vende um grande lustre arredondado, composto por centenas de pequenas luzes azuis. Em cada uma das extremidades do palco, há cortinas de veludo vermelhas. Este programa é composto por obras escritas em dois períodos diversos da vida de Beethoven. A primeira delas, o Quarteto Op. 18, nº 3, foi escrita entre 1789 e 1800, quando o artista tinha entre 27 e 30 anos de idade. Conforme aponta a musicista, ensaísta e pesquisadora Cíntia Gusmão no programa do espetáculo, esta obra pertence ao primeiro ciclo de quartetos de cordas composto pelo artista, publicado em 1801. Embora inspirado por Haydn e Mozart, artistas que deram destaque ao gênero camerístico, Beethoven não tinha a intenção de simplesmente imitá-los. Nesta obra, em específico, ele une, segundo a autora, o lirismo, a exploração de motivos, as ressonâncias mais sutis das cordas, a exploração de contrastes, as modulações disruptivas e as amplas relações entre as tonalidades. Essas são, segundo ela, estratégias que o artista explorará ao longo de sua vida. Kay Christensen, em texto para o site YourSense.org, comenta que este é o primeiro dos quartetos escritos por Beethoven que foram publicados em 1801. Trata-se do primeiro momento em que o artista aborda esse gênero de composição, trabalhado com excelência por seus mestres. Daí a crítica a considerar que obras desta fase, o exemplo desta, não passariam de imitações. Christensen discorda dessas considerações, destacando o caráter ousado e inventivo de obras como o quarteto Op. 18 nº 3, além do talento com o qual o compositor trabalhava nele o contraponto. Esta obra é, segundo Christensen, a mais original dentre aquelas que compõem o Op. 18, por combinar lirismo, fecundidade de temas, humor e vivacidade. E neste sentido, ele destaca o esquerzo, que aborda um elemento de música folclórica rústica, elemento que é intensificado com a inserção de um trio de tons mais escuros, sublinhados por um violino folclórico quase cigano. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Amém. 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 Terceiro movimento, alegro. Amém. 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 Quarto movimento. Presto. Amém. 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 A câmera se afasta lentamente. Os músicos se levantam para receber os aplausos do público. A imagem se escurece, clareando em seguida para a segunda parte do programa, de Ludwig van Beethoven, Quarteto Opus 130. A câmera aproxima-se lentamente dos músicos e passará a tomá-los a partir de distanciamentos variados. Primeiro movimento, Haddad é um anantropo alegro. Esta segunda obra do programa foi composta no período de maturidade de Beethoven, entre 1825 e 1826, quando o compositor tinha entre 54 e 56 anos, portanto, pouco antes de sua morte, que ocorreu em 1827. No programa do espetáculo, Cíntia Guzmão sublinha a aura de tragicidade evocada pelo compositor, que se destaca sobretudo nas composições dessa fase, período em que ele enfrentava uma surdez já profunda devido a uma doença degenerativa. Porém, segundo a ensaísta, os traços trágicos unem-se nesta obra à delicadeza e à ironia. Ao contrário da imitação dos clássicos, que a crítica notava na obra de juventude do compositor, nesta, o que se observou foi o estranhamento. A prova disso, segundo a ensaísta, é que um de seus movimentos, a grande fuga, foi incompreendido pelos contemporâneos de Beethoven e amado por artistas muito posteriores a ele, a exemplo de Arnold Schoenberg e Igor Stravinsky, dois compositores do século XX. Kay Christensen, em texto para o site earsense.org, complementa que os últimos quartetos de Beethoven, entre os quais se inclui este que agora ouvimos, foi por décadas visto como estranhos, difíceis e anômalos, obras de um compositor que, outrora grande, tornara-se surdo e insano. Apenas alguns poucos compositores, como Schubert, Mendelssohn e Schumann, pensavam diferente. Christensen constata que seria preciso chegar o século XX para que a maestria dessas obras fosse apreciada, reverberando o que diz Cynthia Guzmão no programa do espetáculo. Ainda segundo Christensen, a primeira versão deste quarteto é datada de novembro de 1825. Beethoven e o seu editor concordaram que o final não se encaixava bem com o restante dos movimentos do quarteto. Uma fuga difícil e violenta, de proporções épicas, foi considerada demais. Portanto, a fuga foi separada, passando a ser considerada uma obra à parte. E Beethoven compôs um novo final, muito mais leve, para complementar a Opus 130 em sua versão final revisada. O compositor concluiu o novo final em novembro de 1826. Esta foi a última peça musical escrita por ele. O ensaísta aponta que, a partir de uma perspectiva convencional, esta obra é estranha. Ela tem seis movimentos ao invés dos tradicionais quatro. Dentre eles, dois são extremamente curtos, enquanto a fuga escrita originalmente como movimento final era extremamente longa e difícil. Há dois esquerze na obra. O quarto movimento é uma dança alemã em métrica tripla com um trio de caráter rústico. Mas o segundo movimento também é claramente um esquerzo de concepção ternária. Embora o movimento de abertura pareça estar em uma forma simples de sonata, o quinto movimento é uma cavatina operística que, embora simples, tem um caráter assombroso. Recuperando o musicólogo Michael Steinberg, Christensen constata que essas características heterogêneas podem ter soado aos ouvidos contemporâneos como uma miscelânea de movimentos. Daí o repúdio que a obra sofreu quando foi apresentada pela primeira vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Segundo movimento. Presto. Música 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 Terceiro movimento, andante com moto, mas num tropo, pouco esquersando. Música 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 Quarto movimento, a dança tedesca alegro açaí. Música 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 Os músicos se levantam para receber os aplausos do público. Aplausos 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 Luiz Alex Tasso, Maíra Escarello, Mariana Perim, Rodrigo Correia da Silva e Rosângela Reis Long. Gerente de formação, acervo e memória, Ana Lúcia Lopes. Coordenadora de educação, Adriane Bertini Silva. Supervisora, Dayana Correia da Cunha. Equipe de educação, Bianca Stefano Viunas, Gabriel Zanetti Pieroni, Igor Antunes Silva, Joana Oliveira Barros Rodrigues de Resende, Luciana de Souza Bernardo, Matheus Mazakishi Yamaguchi, Monique Rafaela de Souza Santos e Renata Raíssa Pirra Darducci. Aprendiz, Ana Beatriz Silva Correia. Coordenador de acervo e pesquisa, Rafael Domingos Oliveira da Silva. Equipe de acervo e pesquisa, Anitta de Souza Lazarim, Clarice de Souza Dias Cará, Guilherme Lopes Vieira e Rafael de Araújo Oliveira. Estagiários, Camila Corteline Ferreira, Gabriele Rodrigues dos Santos, Giovana Borges Freitas, Ana Beatriz Zanotto, Heloísa Vieira de Souza, Henrique Souza Soares, Mariana Brito Santana, Rafael Augusto Rito, Thaisa Rosa Ribeiro, Thalia Duarte de Góes e Tayami Soares Costa. Supervisora de ações de articulação e extensão, Carla Jaci Lopes. Diretor técnico de palco, Sérgio Ferreira. Coordenador de palco, Gabriel Baroni Ramos. Equipe técnica e administrativa de palco, Adalberto Alves de Souza, Diogo de Paula Ribeiro, Jonas Pereira Soares, Luiz Carlos Lemes, Renan Hernandes Silvério, Sônia Ruberti e Vivian Miranda. Gestor de cenotécnica, Aníbal Marques Pelé e Samuel Gonçalves Mendes. Coordenador de produção, cenotécnica, Rosa Casale. Chefes de maquinário, Carlos Roberto Ávila, Marcelo Luiz Frusino e Paulo Miguel de Souza Filho. Equipe de maquinário, Alexandro Nunes Pinheiro, Edilson da Silva Quina, Hermelindo Terribelli Sobrinho, Everton Dávida Cândido, Igor Mota Paula, Ivail do Bezerra Lopes, Jalmira Morim da Conceição, Júlio César Souza de Oliveira, Manuel Lucas de Souza Conceição, Rodilon do Santos Mota, Paulo Mafrense de Souza e Ronaldo Batista do Santos. Equipe de contrarregagem, Alessandro de Oliveira Rodrigues, Amanda Tolentino de Araújo, Edivaldias, Matheus Alves Tomé, Sandra Satomi Yamamoto e Vitor Siqueira Pedro. Montadores, Alexandre Greganique, Ivo Barreto de Souza, Vizinho David Zopelaro, Pedro Paulo Barreto e Rafael de Sade Nardi Veloso. Coordenador de sonorização, Daniel Botelho. Equipe de sonorização, André Moro Silva, Edgar Caetano dos Santos, Emiliano Brescacin, Leandro dos Santos Lima e Rogério Galvão Ultramar e Júnior. Coordenação de iluminação, Sueli Madsuzac e Wellington Cardoso Silva. Equipe de iluminação, André de Oliveira Moton, Fabiola Galvão Fontes, Fernando Miranda Azambuja, Guilherme Furtado Mantelato, Igor Augusto Ferreira de Oliveira, Olavo Cadorini Cardoso, Sum Conquista Lagoldakis, Tatiane Fátima Miller, Obiratanda Silva Nunes, Wellington Cardoso Silva e Yasmin Santos de Souza. Equipe de figurino, Alzira Campiolo, Eunice Bahia, Fabiane do Carmo Macedo de Almeida, Geralda Cristina França da Conceição, Isabel Rodrigues Martins, Cátia Souza, Lindinalva Margarida Celestino Cícero, Maria Aparecida de Melo, Maria Auxiliadora, Maria Gabriel Martins, Ejane Bierrembá, Sueli Guimarães e Oalame Santos. Coordenadora de comunicação, Elisabete Machado Soares dos Santos. Equipe de comunicação, André Felipe Costa Santa Rosa Lima, Franciele Jonas Perpetuo, Guilherme Dias, Gustavo Quevedo Ramos, Caroline Marques da Conceição, Laila Abumamudi, Larissa Lima da Paz, Lauren Cicaroli Dávila, Stig de Lavor, Tatiane de Estado Santos e Winnie do Santos Afonso. Coordenador de planejamento e monitoramento, Douglas Herval Ponço. Equipe de planejamento e monitoramento, Ananda Stucker, Milena Lorana da Cruz Santos e Tamela Thaís Santana Santos. Taptação de recursos, Juliane Riston Rodrigues. Gerente de patrimônio e arquitetura, Eduardo Espina Zola. Equipe de patrimônio e arquitetura, Angélica Cristina Nascimento Macedo, Juliana de Oliveira Moretti, Mariana Orlando Tredite, Raíssa Ribeiro da Rocha Reis. Gerente de infraestrutura e gestão predial, Cleiton Dionatas Souza. Coordenador de operações, Maurício Souza. Equipe de atendimento ao público, Ana Lúcia Caroba de Lamare, Matheus Moreira Flores, Rosimeire Pontes Carvalho e Valmir Silva do Nascimento. Supervisor de bilheteria, Jorge Rodrigo dos Santos. Equipe de bilheteria, Claudiana de Melo Souza, Maria do Socorro Lima da Silva e Vera Guedes de Souza. Aprendiz, Bruna Eduarda Cabral da Silva. Supervisor de finanças, Marcos Sachaves. Equipe de finanças, Carolina Dezan Esteves, Érica Martins dos Anjos, Jéssica Brito Oliveira, Mayra Paulino Andrade, Michele Cristiane da Silva e Valéria de Freitas Mota Lima. Equipe de contabilidade, Aurílio Maria de Lima e Gilselene Apolinário da Silva. Equipe de controladoria, Vitor Hugo Cassalhos dos Santos. Aprendiz, Paloma Ferreira de Souza. Supervisor de compras, Rafael Teixeira Lemos. Equipe de compras, Iliana Moura de Lima, Leandro Ribeiro Cunha, Paulo Henrique Riceri e Tiago Faustino. Aprendiz, Suiane Oder Ensinas Rachete. Equipe de logística, Aline de Andrade Nepomuceno Barbosa, Arthur Luiz de Andrade Lima, Marcos Aurélio Vieira do Nascimento Samora e Raimundo Nonato Bezerra. Equipe de contratos de jurídico, Aline Rocha do Carmo, João Vitor Rei Silva e Lucas Serrano Simati. Coordenadora de recursos humanos, Renata Aparecida Barbosa de Souza. Equipe de recursos humanos, Gustavo Giusti Gaspar, Janaína Aparecida Gomes de Oliveira, Márcia Vilassa da Silva, Matheus Costa do Nascimento, Priscila Pereira Gonçalves e Rebeca de Oliveira Rocio. Bolsistas do programa Jovens Criadores, Pesquisadores e Monitores. Programação, Igor Macedo de Souza, Karen Anísia Santos Moura, Lucas Queiroz da Silva, Lux da Silva Machado, Renan Trajano do Vale e Ronaldo Gabriel de Jesus da Silva. Produção, audiovisual, TV Cultura. Assistente de câmera, Aparecido Daniel Viegas, Carlos Eduardo de Souza Lima Oliveira, Ederson Ferreira da Silva, Gabriel Serqueira de Jesus, Rodrigo Alves Silva. Câmeras, Cássio Pereira do Nascimento, Djalma Alves, Luiz Alexandre Martins, Sérgio Montanini. Operadores de microfone, Caleb Ferreira Santos, Paulo Rogério de Freitas. Operador de áudio, Murilo das Neves. Gravação e mixagem, Luiz Carlos Tutu. Operador de vídeo, Henrique de Moraes Barbosa. Direção de imagens, Marcos Augusto Malafaia. Operadores de mídia, Rafael Santos, Renan Richard Silva. Técnicos de sistema, Marcelo Barbosa Branco, Mariana Cássia Caldeira, Tiago de Jesus Amorim, Wallace Tiago Santos de Carvalho. Supervisão de operações, Flávio Samuel da Silva Soares. Edição, Renato Gomes. Direção de engenharia, Nelson Faria. Coordenação de produção, Sônia Coutinho. Equipe de produção, Jeremia Souza, Nivaldo Silva, Pedro Ferreira. Estagiária, Nádia Sobe. Assessor musical, Nathanael Badoi. Direção, Marcos Rombino. Diretoria de gestão de produção, Adriana Muniz. Diretoria de produção, Paula Cavalcante. Acessibilidade, Eriba Filmes. Coordenação e edição, Eriba Chagas. Áudiodescrição, Roteiro e narração, Daniela Crepaldi Carvalho. Captação e direção de áudio, Artur Aniceto Ferreira. Libras, Nilda Libras. Créditos finais, Diego Porfírio. Sinta-se à vontade. Na nossa casa ou na sua, o teatro municipal é seu. Logos, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Realização, Sustenidos, Organização Social de Cultura, Fundação Teatro Municipal, São Paulo, Capital da Cultura, Cidade de São Paulo Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.